Acorda, mas pode ser sem pressa, lá fora o dia começa cedo e nós não temos nada a perder E aqui dentro o tempo passa lento, nunca me arrependo de perder esse tempo com você Acorda e fica mais um pouco, cê sabe que eu sou louco e é aqui que a gente vai se entender Pra quê? Complicar assim, não tem nada de errado, pode confiar em mim Então deixa eu tentar cuidar de você, que eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer Então deixa eu tentar cuidar de você, que eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer Acorda e nunca mais se vá, se for de qualquer jeito, antes me dá um beijo Eu tô aqui por ti, por mim, por nós, cê não sabe o quanto é importante acordar ouvindo sua voz Deixa eu tentar cuidar de você, que eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer Então deixa eu tentar cuidar de você, que eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer Ah, 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 ah Ah, 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 ah